Ó, menina, é o seguinte, a Cristal não pode dirigir de maneira nenhuma. Ih, meu Deus, aí, ferrou que ela já vim dirigindo. Ferrou. É, 99% de ela já ter o filho dela, entendeu? Então, a qualquer momento, ela pode já. Não, não é possível. Mas, você já pode me ligar a qualquer momento. Caso ela já mais sentir dor de nascença, entendeu? Gente, eu falei com o doutor aqui, o doutor falou que ela pode dirigir, que eu posso ter essa criança a qualquer momento, gente. Ele falou que ela pode dirigir, imagina, vamos assim, trabalhar, eu posso? Ai, mãe, vamos roubar rapidinho, assim, sabe? Rapidinho. Uma lojinha. Não! A gente acha que assim, o bebê tá esperando a emoção pra poder sair, entendeu? Acho que assim que a gente fizer esse banco, vai sair. Então, eu acho que, né, a gente tem que fazer. É, partiu o banco? Vamos. Partiu o banco. Ai, meu Deus, vou querer tirar as calças, meu Deus, acho que é gravidez. Partiu na calça, hein? A gente faz na calça, minha filha. Tô quase fazendo. Será que eu devia ter medo de fralda? Ai, que horror. Onde que eu paro? Onde que eu paro esse carro aqui? Bota o da frente, aí. Na frente, porta. Na frente, a porta central, aqui. E bota o outro na frente da outra. E o outro ali, porque nós é abusada, nós é garota. Bota bem garota, tô hoje. Senhor policial. Não tô te ouvindo, acho. Ah, espero de novo. Tá me escutando? Esse apórdio aditivo aqui tá com um pouquinho de problema, às vezes eu te escuto, às vezes eu te escuto, tô ficando irritada já. Mas e aí, qual vai ser? Então, gente, dá uma denúncia que tá tendo um assalto aí, vocês confirmam isso aí? Confirmo, tamo levando todo o dinheiro daqui, a gente quer sair daqui de boa, viu? Tem refém aí? Sem refém. Ah, tá. Sem refém, então. Sem refém. A gente quer sair daqui, tudo de boa, ninguém sofre nada aí. O pessoal da cidade aí fica tranquilo, sem nenhuma notícia aí na cidade, sem nenhum tiroteio. Eu quebrei a porta sem querer. Nada demais aí acontecendo. Você sabe que não é assim que funciona, né? Então vocês vão querer abrir fogo contra a gente. Ah, vamos ver aí uma situação aí. Vocês não querem se render pra ficar melhor pra vocês aí? Olha só, Steve, se eu vim até aqui, se eu roubei o banco central da cidade, você tá achando mesmo que eu vou querer me render? Olha, se eu fosse você, eu me rendia mais, então... Você quer tentar sorte com a gente? Tem 7 PMs fortemente armados, né? 7 PMs? Caramba, vocês tão abusados, hein? É, um a mais, só que pode ir lá. Sei lá, moleque. Acho que não pode isso, não. Acho que tem 6. Tá com 7? Meu Deus, tinha que ser 6 PMs, gente. A gente tá com 6 aqui. Ele também tá no louco. É, ele tá. Vocês tão ousadinho, hein? Se tivesse mais, nós chamava mais também. Beleza, então quer dizer que a gente vai ganhar 7 arminhas aí hoje, é isso? Ó, vamos ver, né? Você vai tentar sorte? Você vai preocupar aí a população da cidade aí com o tiroteio que vai rolar aqui agora, então? Vamos ver então, né? Ah, é? A nossa intenção aqui, nós estamos querendo evitar o tiroteio, mas aí vocês estão querendo se entregar, né? Não, na verdade, assim, a minha intenção aqui, eu tô querendo, né, levar o dinheiro do banco aqui, porque eu tenho família pra sustentar aí. Em breve tem uma nova integrante chegando na família aí, então, né, tô precisando do dinheiro aqui. Você sabe, né? Não tá fácil a vida nessa cidade aqui, não. Então eu queria poder ir embora tranquila mesmo, mas você tá querendo aí arranjar uma treta, a gente, né, desenvolve. Não, então, doutora, tem uma proposta assim pra você, ó. Aham. E a gente vai deixar vocês irem embora, certo? Aham. Sem o dinheiro. Sem o dinheiro, mas pelo amor de Deus, eu tive todo o trabalho de arrombar o cofre ali pra sair sem dinheiro? Daí a decisão é sua, né, doutora? Não, 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 isso aí não funciona pra mim, não. Não, eu preciso desse dinheiro aí, já te falei que eu tenho família pra sustentar aqui, eu tô precisando do dinheiro. É, mas tem outras formas de conseguir dinheiro, não tem não, honestamente? Ai, Steve, demora muito, eu tenho preguiça, entendeu? E não tem emoção, eu gosto da emoção de vir aqui, né, quebrar o cofre ali e tentar sair aí. E tentar ganhar umas arminhas também, né, porque arminha nunca é demais pra gente. Tá tudo bem aí? Não. Tudo bem, tô negociando aqui. Então tá, qual vai ser? Eu me tiro lá. Então tá, Steve, vai abrir bala, é isso? Olha, doutora, eu não tô querendo não, mas aí é a senhora que manda, né? Eu também não tava, mas é o seguinte, se eu passei muito tempo aqui pra arrombar esse cofre aqui, todo mundo preparado aqui, eu não vou sair daqui de uma banana não, então se você quer abrir bala, vai em frente. Pode tentar a sorte, vai abrir bala. A ver que a cara tem uma boa sorte aí, né? Filho, meu, a gente tem boa sorte. Vou deixar, vamos ter sim. Começou, galera? Ai, eu tô nervosa. Ai, que delícia. Ali é a porta do banco. Foi eu, foi eu, foi eu. Vão informando aí. Não, mas eu vi o que tá dentro. Nossa. Estourei o pneu do carro deles. Nossa senhora, quase me acertaram. Cuidado, manhã. Quase me acertar, meu Deus do céu, tô nervosa. Ai, galera. Tô suando na mão, velho. Que isso. Tô vendo nenhum, já virou algum? Eu vi algum na esquerda da porta. Mas, Julio, eles tão tirando a porta. Você tá aqui no canto ainda? Eu tô aqui no mesmo lugar. Tem um na esquerda dessa porta aqui que a gente tava. Esquerda? Aham, na esquerda. Ai, tá na porta aqui, Magi, na porta aqui. Não tenho visão, não tenho visão dele. Ele tá na porta do lado direito, tá? Porta do lado direito. E no lado esquerdo também tem. Tá bom? Eu vou ter que descer. Não, eu não tomei não. É a BB. Calma, não. Calma. Mas, Julio, você vai ter que segurar em cima. Tá, ele tá atrás da viatura ali, Magi, no lado direito. Aqui na esquerda também tem. Na esquerda também tem, acabei de ver ele. Ele vai tentar entrar, ele vai tentar entrar. Lateral? A Vanessa não desceu? Desci, desci. Eu não vou conseguir dar a cara aqui. Nossa, eu tô indo na frente do banco. Não, gente. O Steve tá aqui na porta. Não! Tem um cara aqui na porta, gente. Tem dois aqui na porta. Ai, eu tô nervosa, calma. Ai, gente, eles estão mais bagunçosos. Não espalha muita cara, não. Aqui, ó. Tem bem aqui na frente do banco dando tiro de pistola. Sim. Ele tá metendo a cara toda hora, Magi. Mas, o problema é que se eu der tiro, o outro tem visão de mim também, eu acho. É isso que eles querem fazer. Exatamente, ele quer que a gente dê a cara pra o outro ruxar. Isso, abre a porta pra gente, isso. Tá aberto, o Steve tá aqui. Mulher, não mete a cara, não. Calma aí, calma aí. Ai, 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 ai. Olha a polícia. Ai, tô aqui, tô aqui, bebê. Mulher, o que aconteceu, mulher? Respira. Ai, eu tomei um. Eu tô sentindo a barriga, gente. Cuidado. Você tá sangrando, mulher? Não, não tô, não. Para. Mulher? Não tô, não. Não, não, não. Continua, continua, continua. Meu Deus, meu Deus. Não, não pode ser agora, não. Não pode ser agora, não. Não pode ser agora, não. Continua, continua. Foca a porta, foca a porta. Vai, vai, vai. Eu não quero que pare, não. Não? Mulher. Não. Eu tô guardando a segunda porta. Derrubei um, derrubei um, derrubei um, derrubei um. Foi Red Shorter! Tô olhando a porta aqui, eu tô olhando a porta. Calma, mulher. Enfia e suba dentro. Eu tô segurando a porta. Que isso, meu bebê? Quer inverter a posição que você tá mais machucada? Se quiser eu desço. Não, não, não. Foi não, não. Fui eu. Fui eu. Quem foi? Quem foi o quê? A vanissão foi, a vanissão foi. É a vanissão, eu, meu Deus, atirei na balassão. Ela passou na frente. Sente, ferrou. Calma, 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 ferrou. Ferrou, aí eu botei, não, eu faleceu, tô ficando doida. Calma, 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 que a gente vai sair dessa. Calma, mulher. Devagar, é isso? Eu atirei na balassão, ela se enviou na frente. Baneção, eu não acredito que eu atirei na balassão. Não, 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 não. Espira, eu tô de culpa. Calma, calma. Calma, 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 que ela só tá desmaiada. É isso, ela tá desmaiada. Tá sim, tá sim, ela tá desmaiada só. Cara, é melhor a gente parar. Eu que abrir a porta, eu abrir a porta. Ninguém vai parar, ninguém vai parar porcaria nenhuma. Você tem certeza? Eu tenho certeza, segura. Alguém tá cuidando da segunda porta? Eu, eu, eu. Eu também tô. Eu tenho eu cuidando da primária, gente, pelo amor de Deus. Quer que eu desça? Quer que eu desça? Tá aberta a porta aqui, eles botaram o camburão aqui na frente. Tem que descer, tem que descer, Luna. Luna, desce. Aí nós vamos fechar, hein? Calma, calma. Ai, dá, não é. Eu não acredito que eu botei várias pessoas, gente. Você não matou, ela tá desmaiada. Ai, eu vou, eu não sei. O PM tá aqui. Onde tá, onde tá, onde? Na primária aqui, no lado esquerdo, ele acabou de botar a cala de novo. A porta tá fechada, não tá? Não, tá aberta, tá à esquerda. Vaneceu. Eu tô ouvindo tiro aqui da esquerda também, gente. Na primária eu tô atirando, calma. Gente, eu acho que eu vou ter que sentar. Mulher, calma aí. Mulher, você quer cancelar isso? Eu também, eu também, eu também. Você quer cancelar isso? Não vai cancelar, continua isso. A gente vai levar esse dinheiro daqui. Pela vaneção. Pelo amor de Deus, segura. Você quer uma água? Eu tô surtando, eu tô surtando, eu tô surtando. Continua, continua. A gente vai sair daqui. Será que vaneção também? Tá, tá, tá. Eu tô vendo, ela tá aqui, eu tô aqui. Não, eu só derrubou um até agora. Não, eu já dei tiro em um, eu dei tiro em um. Mas eu vou ter um treco aqui, eu vou ter um treco aqui. Cuidado com a secundária, rapaziada. Eu vou sentar aqui, pera, gente. Eu não acredito que eu matei, variação. Eles querem me enganchar. Fala que a gente quer um médico, fala que a gente quer um médico. Um médico. Mas ele vai querer o que é em troca, né? A gente quer um médico e a gente deixa ele tratar o que tá caído ali na frente. Tem certeza? Aí, tá me escutando? Alô? Fala comigo, Steve. Eles vão abrir a porta. Fala comigo, Steve. Temos um policial abatido e vocês também têm uma abatida, certo? Certo. A gente pode chamar um paramédico aí e ele vai estar registrando os dois. Pode ser? Pode ser, combinado. Sem gracinha, viu? Tem colete pra ele também, né, mano? É o problema que eles têm colete. E sem coletezinho também, viu? Aí, eu botei um treco, gente. Eu acho que eu vou faria. Não é pra tirar mais, tá bem? Sim. Se vocês atirarem, acabou a negociação. Tá bom. Calma, mulher. Ai, meu Deus. Eu sabia que jogar Free Fire dá certo. Vanessa, Vanessa. Vanessa, fica com a gente, Vanessa. Vanessa, fala comigo, Vanessa. Ai, meu perito. Vanessa, eu pago uma cirurgia plástica, eu juro. O dinheiro que a gente vai levar daqui, você usa, tá? Pra fazer a pasteta nova. Ai, não. Desculpa, Vanessa. Isso é meu Free Fire. Ele só funcionou no começo. Ai, gente. Ai, tá chutando muito, meu Deus. Mulher, calma. Respira. Ai, tá chutando muito. Vocês querem saber o nome? Muito. É Kiara. É Kiara. Não é Kiabo, é Kiara. O paramédico tá chegando. Pode deixar entrar. Peraí, vou aproximar da porta, gente. Chegou aí? Acontecer alguma coisa com o paramédico, a coisa vai ficar feia com a gente. Pode deixar entrar, não vai acontecer nada, não. Aproveita pra fazer o parto, hein. De quanto tempo tá a contração? Ela tem que marcar. Calma. Ai, ajuda a nossa amiga aí, pô. Vamos, senhora, que eu não tenho o dia inteiro, não, senhora. Vamos lá. Faz aí o tratamento. Faz aí a tua magia aí. Não fala o nome de ninguém, hein. Faça o trabalho aí que a gente faz o nosso aqui, vai. Isso aí. Ai, caramba. Ó, depois é um assunto aí pra gente tratar e cada um tem um codinome, viu? Tô há duas semanas aí de narra falando. Tô com as farinas aqui, tu quer fazer codinome agora? Não, depois, pô. Tô preocupada não, né? Tô, por isso que eu tô aqui. Ô, doutora, já vem aqui, doutora. Vem cá comigo aqui, doutora. Vem comigo, doutora. Vem comigo. Vou falar com a doutora aqui, tá? Por favor. Por favor. Ô, doutora, é o seguinte. Como é que é o seu nome, doutora? É Margarida. Margarida. É o seguinte, Margarida. Como você pode perceber aqui, eu tô grávida de nove meses. Mas eu acho que esse vídeo... Eu resolvi fazer uma aventura aqui agora, né? Sim. Aí eu tô sentindo uns negócios aqui, doutora. Eu preciso que você veja aí se esse bebê tá vindo ou não, entendeu? Entendi. Você faça a mágica aí. Eu vou ficar paradinha um pouquinho. Tô parada, tô parada. Você consegue sentar nesse estado aqui? Sentar? Ih, senta aí. Fata a mágica aí, doutora. Eu preciso saber. Pelo amor de Deus, essa criança não pode estar querendo nascer agora não, doutora. Tem que fazer o trabalho aqui, pô. Deixa eu só palpar a sua barriga aqui. Sua barriga tá um pouco baixa. Ah, meu Deus. Tá sentindo alguma secreção, alguma coisa? Eu não sei. Eu não sei, doutora. Eu até fico nervosa e daí eu fico bem... Eu fico mal, tô meio bipolar, entendeu? Entendi. Não, fica calma, tá tranquila. Deixa eu segurar com a sua barriga. Se quiser botar a mão no meu ombro, posso acalmar. Respira fundo. Pelo amor de Deus, me diz se essa criança vai nascer agora ou não, que eu tô ficando doida. Você tá com contrações leves, tá? Provavelmente o assassino chegando a sua hora. Ah, meu Deus do céu. Você deveria sair daqui o mais rápido possível e ir pro hospital. Não, não, não vou pro hospital não, doutora. Não vou pro hospital não. Eu vou fazer um exame aqui, se você me permitir. Eu vou ver quantos centímetros você tem de dilatação, tá bom? Tá, tá bom, tá bom. Pode fazer, pode fazer. Doutora tá fazendo exame aqui em mim, gente. Dois dedos e meio de dilatação. Quê? Peraí, doutora. Peraí, doutora. Peraí, doutora. O quê? Peraí, doutora. Eu tô entendendo mais nada. Meu Deus, tá querendo dizer que eu vou parar. Essa criança aqui agora? Vai, você vai ser seu menino. Agora? Não, não posso ter agora, não. Se não for agora, é daqui a alguns minutos. O risco de complicação em um local desse é bastante, viu senhora? Ai, ai, doutora. Foi mal. Ai, 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 ai. Ai, doutora, peraí. Calma aí. Vai entrar mais médico aqui? Entrou, tá. Já tá aqui dentro, já. Eu vou aguentar, é o seguinte, eu vou parar essa criança aqui agora. Vocês falam aí com os pula lá fora que isso aqui vai continuar. Que ninguém vai parar aqui não, tá? E que os paramédicos aqui vão estar tudo salvo, tá? Que não vai ter problema nenhum. Organizem lá. Continua o tiroteio, gente. Vocês avisem lá que vai abrir fogo, mas que os paramédicos não vai acontecer nada com eles não. Que a segurança deles tá aqui comigo. Tá? Porque eles tão fazendo o meu trabalho de parto aqui. Eu tô ficando doida. Pelo amor de Deus, faz isso logo aqui. Não vou aguentar não, gente. É, não tem como a gente apressar. Na verdade aí é com a sua criança. Você já sabe o certo? Sim, a menina, a Chiara. Conversa com a Chiara aí. Se você quer que seja rápido, depende dela, tá? Já mediu a frequência das contrações? A última vez que eu medi, elas estavam bem em espaço. Você pode medir de novo. Eu vou deitar, né, gente? Por favor, mais relaxada possível. Senhora Cristal, eu vou estar aqui vendo a frequência das suas contrações, tá bom? Tá bom. Então, a cada dois minutos as contrações. Tá aumentando. Tá na hora dela fazer força, meu Deus. Tá chegando a hora da força. Tô nervosa, tô nervosa. Logo, logo é a hora da força. Não, não faz, Adão. Eu sou muito pequenininha. Ah, não. Se entrou, tem que sair. Pode ficar tranquilo. Meu Deus. Está independente do seu trabalho. Meu Deus, doutora. Tá realizando aqui pra saber a dilatação novamente. Tá bom. Consegue sentir a cabeça do feto? Consigo sim. Ai. A senhora tem certeza que vai querer fazer isso aqui. Sim, vai ter que ser aqui, gente. Já tá saindo. Só puxa. Só puxa. Tô vindo. Ai, a cabeça. Tô querendo que a senhora tenha calma agora. A concentração. A margarida, a pressão dela tá em 14 por 8. A frequência cardíaca já aumentou um pouco. Já tá sentindo muito. Bem normal por conta da dor que ela tá sentindo. Por enquanto, os palmos que estão dentro da normalidade. Não, a barriga que você sente. Você disse que minha filha amanece do buco central. Sentir seu posto, você vê essa frequência respiratória. Eu acho que vai nascer, gente. Ai, Davino. Segura a sua filha. Calma, calma. Tome no barante de bebê. Vem, filha. Cadê minha filha? Não chora, boneca do Chuck. Meu tia. Ela já... Oi, filha. Filha, tô ouvida. Ela não fala ainda. A gente tem que verificar se a senhora já tem algum sangramento. Mulher, passa a máquina de descostura nisso que a gente vai ter que trocar mais tira ali, viu? Eu vou fazer um curativo tampão, mas a senhora vai ter que ir no hospital depois daqui, viu? Meu Deus, se eu sair daqui, eu vou dar, pelo amor de Deus. Porque a gente vai ter que... A gente vai levar ela direto daqui. Não, eu não vou, não vou, não vou. Eu sei, mamãe. Não vou. Passa a filha aí, não colo. Eu não vou. Eu não colo. E a gente teria que fazer os primeiros exames do bebê, né? Para garantir a segurança do bebê. Leva o bebê, então. Leva o bebê. Eu não posso sair daqui, gente. Eu não posso sair daqui. Se eu sair daqui, vou me prender. Não, deixa o bebê aqui. Não prende porque a senhora vai na ambulância. Vai na ambulância. E depois, depois. Depois a senhora... Depois a gente arruma uma portinha do fundo. É. Escuta a nós. Nós vamos dar segurança para o bebê e para a senhora. Meu Deus, o que eu faço? Eu acho que a gente vai lutar até o fim. Na verdade, olha o tamanho da cabecinha dela. A gente tem que fazer... Ô, a cabecinha, né? Tietchan, é linda. Para com isso. Ela é linda, gente. Ela é linda, maravilhosa. Já gostei dela, já. A senhora tem que levar o seu bebê no colo, já. Para dar mama. Ô, meu Deus do céu. Tá, menina, você fica aí, então. Sério? Vai cuidar dela. Tá, filha, não fala, meu Deus. Achei que ela falasse já. Ela acabou de nascer. É que ela já anda, né, gente? Ô, mamãe. Ah, filha. Ai, eu vou engerar. Não, só me engerar. Ô, mamãe. Nossa, ela tem que brincar com o Lúcio. Vem, vem, filha. Você já sabe andar, né? Vem. Me acompanha aqui, dona Cristão. Abraço coletivo. Boa sorte, tá? Eu quero abraço. Tiara, fala bandiva aí. Bandiva. Vamos, filha. Vamos, vamos. A gente vai ganhar. Vocês avisaram na ação já, gente? Vem, filha. Me acompanha aqui, dona Cristão. Aqui, ó. Eu tô. Tem como a senhora enviar pra algum doutor? Doutor? Ô, meu Deus. Peraí, peraí, peraí. Ô, gente, pega minha arma aqui. Pega minha arma. Eles vão pegar minha arma. Bom, sorte, bandivas. Eu tô sem arma, eu tô sem arma. Vou confiar na sua palavra. Uma viatura vai acompanhar vocês, tá? E a mesma vai ficar parada na prendida do hospital. Podem ir. Tá bom. Só um minutinho que vai vir mais viatura. Tá, vem cá, filha. Tem aqui do meu lado, aqui do meu lado. Onde é que eu vou? Eu tô na viatura. Cadê minha filha? Filha. Eu tô aqui, mamãe. Você tá bem, filha? Eu tô aqui. O que que tá acontecendo? A gente tá indo pro hospital, filha, pra ver se você tá bem. Você pode entrar, mas que não é o seu melhor. Deixa eu continuar. Ok. Isso aqui. Vou falar. Me ferrou, me ferrou, me ferrou. Oi. Boa noite. Boa noite. Primeiramente, parabéns aí pela criança. Nasceu saudável. Fazer algumas perguntas pra preencher esse papel, certo? Uhum. Ok, você vai me falando aí. Qual é o seu nome? É Cristal. Cristal. Quanto ano você tem, Cristal? Eu tenho 18. 18 anos? Sim. Certo. O nome do bebê? É Kiara. Ok. O pai do bebê, ele... E morreu. Qual é o nome dele? Então, é uma longa história. Eu queria não falar isso na frente dela, inclusive, se a doutora puder te mencionar ali fora. Tudo bem, eu falo depois. Então, eu sei que é delicado falar essas coisas, né? Você tá num momento de felicidade e também num momento de... Pera aí, eu soube o que aconteceu ali, porque eu prefiro... Eu prefiro sair ali e conversar contigo, não na frente dela. Será que eu leve ela lá, brinque com ela? Tá, pode ser. Kiara, você vai brincar com os seus tios ali, tá? Tá bom, mãe. Espera aqui. Meu Deus, eu tô lá da cama, Jesus. Calma aí, Kiara. Kiara, você não pode ir com você sozinha assim, você tá doida, você vai se machucar. Calma, você já vai brincar, meu Deus. Espera aqui. Kiara, espera aqui. Mãe, tá bom. Espera aqui. Não anda, meu Deus. Criança mais inteligente do mundo e nunca vi uma criança nasceu andando e falando de... Eu quero brincar. Venha. E vai brincar com os seus tios ali. Então, dona Cristal, é lei, né, certo? A gente vai seguir a lei da cidade, que você tem direito a seis meses, né, de amamentar seu filho. Após esses seis meses, você vai ficar preso em cima aberto, ok? Apenas você fazendo em serviços comunitários e, além disso, também ter que bater o ponto lá na DP pra gente saber que você ainda tá na cidade, ok? A única coisa que eu vou tá fazendo aqui, meu superior está vindo pro local, certo? Ele vai fazer todo o procedimento, explicar melhor. É pegar seu passaporte, ok? É pra que você não saia, no caso, da cidade. Você vai ter que passar um período aqui no hospital, já que foi uma gestação, no caso, você teve um filho dentro de um banco, que foi isso que me passaram, eu não tava no local. Sim, foi isso. Então, você vai ficar em observação, né, que a doutora falou, por um período. E após esse período, a gente só vai poder liberar você após o superior chegar aqui, ok? Até lá, você fica descansando aí no soro, ok? Seu filho aí tá em óculos nas mãos aí com o doutor, certo? Eu vou tá pegando aqui seu passaporte, sua identidade aqui, ok? Registrando aqui no sistema. Você pode colocar aqui na piscina da cama, por favor, a identidade, ok? Pronto, peguei aqui, certo? Procura ficar na cidade, não sair da cidade, né, que pra não complicar pra você, certo? Então, você vai ficar, no caso, no sistema aberto, por causa que você teve um bebê. Ó, é bastante esperto, já tá até falando. Meu Deus. E eu desejo, assim, boa sorte pra você, né, que boa recuperação. Sua filha, no caso, cresça com saúde. Obrigada, Chico. É, o que eu posso fazer com você é apenas isso. Informar que, infelizmente, né, pelo acontecido lá, você vai ter que ficar no semiaberto, ok? E ter que ir no hospital pelo menos três vezes durante essa semana, ok? Tá bom. Bater o ponto lá, fazer a assinatura, entendeu? Sim, pode deixar, eu vou fazer tudo certinho, Chico. Ok. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.